Bom de Papo Boa tarde, começa mais um Bonde Papo Aqui na TV Tribuna SBT De segunda a sexta, você tem um compromisso Comigo aqui, logo depois do Ronda Geral Você sabe disso, muito obrigado Que você está assistindo a gente E também tem com o Fábio Flores Ele está com a gente aqui também, tudo bem Fábio? Tudo bem, boa tarde Rocine, boa tarde amigo de casa Especialmente você, vendedor de pirulito Em festa rave Esse pirulito aí é perigoso Também tô aí Sou eu, Bessatio O boneco mais inteligente do Brasil Também CP e Brothers Beleza pura Tudo bem CP? Beleza Camisa bonita CP? Chegou, coleção nova aí Só passar na Starboy Que tem friocha Moda feminina, masculina e muito mais Bacana Eu não ganho nenhuma camisa dessa não Rapaz, sexta-feira já tá marcado Vai chegar Então tá bom Tudo bem Tite? Tudo ótimo Rocine E meu amigo Raimundão Boa tarde O que é isso Raimundão? Tá disfarçado de que hoje? Bota a musiquinha aqui Aquilo Chaves Lá vem o Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra dever Lá vem o Chaves, Chaves, Chaves É, o Chaves? Onde é, amor? É o Chaves? Chaves baiano É porque já passou o dia das crianças, né? Ah Aí eu acho que eu resolvi homenagear as crianças Homenage da Bahia Todo baiano homenageia atrasada Muito legal Hoje foi que ele veio descobrir que era o dia das... Hoje não é mais o dia das crianças Hoje é o dia dos professores Raimundão É diferente É o dia do professor Raimundo, vamos logo no... Já que é o dia do professor Quero ver a sua filosofia de hoje Pensamentos do Raimundão Vai, manda aí, Raimundo Rocine Tem um momento na vida Que o homem, ele fica calado Tô calado Aliás, dois momentos na vida Que o homem fica calado O dia que casa? Não É... O dia é um dia quando... Por exemplo, quando morre alguém importante Que faz um minuto de silêncio Né? Certo E outro momento é o momento que ele tá com a mulher dele Que tá cheio de mulher bonita Que ele fica caladinho Não olha nem pro lado nem pro outro É o filósofo baiano, Raimundo Agora, como hoje é dia do professor Eu lembrei da história do professor no Rio de Janeiro Chega na sala de aula e pergunta pra os alunos Gente, eu gostaria de saber de vocês Se vocês sabem a importância do Vale do Paraíba Aí um aluno diz Professor, eu acho muito importante que tenha isso Já que tem o Vale Idoso, né? O Vale Transporte A gente tinha que beneficiar também Esses cidadãos paraibanos Que são tão... Sofrem tanto preconceito Então eu acho que vale a pena existir o Vale Paraíba Eles têm que receber isso todo mês Professor Fábio já sofreu muito isso, né? Já fui muito da geografia da Paraíba Falei muito Lugares bonitos como Picuí Gosto muito do Picuí Tinha um lugar muito bonito no Picuí Chama do Mr. Picuí Acho que não tem nem no mapa Picuí Na geografia Olha, inclusive A gente... Vamos ver o que aconteceu na pegadinha dos coros? Fábio Flores e Tonho dos coros Na pegadinha dos coros Você pode mandar a sua pegadinha no nosso WhatsApp Vamos ver o que esses caras aprontaram Vamos lá Pegadinha dos coros Aguinha, menino! Tamo aqui, Fábio Mais uma pegadinha dos coros É o marketing mendigo Rast... 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 Marketing mendigo E hoje, ó É, minha chegada espiritualidade Tá ali, tá? Tá vindo Cartas e Búzio Cartas e Búzio Vamos ligar pra ela Sujou a rua Entra na pegadinha Por favor O senhor vai pedir pra ela fazer um trabalho? Jorge É o Jorge É o Jorge Então vai, Jorge Alô? Alô, dona Thalita? Isso Dona Thalita, é o seguinte Eu vi a sua publicidade E eu tô precisando, urgente De uma luz De um auxílio Eu tô muito, assim Meio fora do ar É o seguinte Eu tenho um relacionamento Já de três anos Com um rapaz E, incrivelmente Nas duas últimas semanas A gente tá brigando Todo dia Tá um clima horrível Eu tô achando Que alguém fez trabalho Você tá ligando pra quem? Fala pra mim Mas você tá ligando pra mim Não, espera Eu acho que alguém fez alguma coisa contra a gente Deixa eu conversar com a dona Thalita Rapidinho Ah, você tá ligando pra quem? Dona Thalita Não, dona Thalita Deixa eu falar com a dona Thalita Um instante Que é problema sério Dona Thalita Eu acho que estão amarrando a nossa vida Fizeram algum tipo de trabalho É impossível Um relacionamento Que sempre foi de amor De encantamento De luxúria Você tem que vir, meu filho Pra gente fazer uma consulta Através dessa consulta Mas é normal isso? Um amor de cinema De uma hora pra outra Virar filme de terror? Ah, você pode tá fazendo a consulta pra ver Porque se tiver algum feitiço Ou alguma coisa Que jogaram nos seus caminhos No caminho dele pra destruir Ô, Jorge Para de ligar Vem pra cá, Jorge É por isso que eu brigo com você Não, pera Deixa eu falar Que a dona Thalita Tá aqui Você faz trabalho? Faço Todos os tipos de trabalho E desfaz o trabalho também? Que eu acho que fizeram um trabalho pra gente Faço e desfazço Todos os trabalhos E desfaz assim Demora quanto tempo Pra desfazer um trabalho? Porque eu não tô mais suportando esse crime Só através da consulta que você vai fazer Ah, dona Thalita A senhora vai desfazer o trabalho então? Não é desfazer Primeiro você vai fazer uma consulta Não, mas a senhora tem que desfazer o trabalho Que a senhora O trabalho a senhora já fez Você não fez uma consulta Não, mas o trabalho O trabalho a senhora já fez Que foi o trabalho de sujar a rua Agora a gente quer que a senhora desfaça o trabalho De limpeza da rua Descolando os cartazes que a senhora colou Eu acho que tem que fazer um trabalho Se deixar de ser viado Ei, eu não sou viado não Aqui é o tom dos coros A senhora sujou a rua Tem que limpar, dona Thalita Bichona A senhora tem que desfazer o trabalho Bichona Bichona Ei, olha o respeito Olha o preconceito Quem já viu a pessoa trabalhar com isso E ter preconceito Desligou, rapaz Olha Desfaça o trabalho Agunha, menino Senão nós tamo aí, viu? Dona Thalita Que massa Olha Se colar cartaz na rua Sujar a rua O Tom dos Coros e o Fábio Flores vão estar lá Inclusive, quero apresentar o nosso bom de papo de hoje O nosso Júnior Bola Professor Júnior Bola Hoje, dia dos professores Boa tarde, professor, tudo bem? Muito boa tarde, Mocinho Boa tarde a todos Prazer imenso estar aqui com vocês Prazer é todo nosso recebê-lo aqui Professor Júnior Bola Essa figura que você vai Que você que não conhece Vai conhecer agora Um professor a partir de agora Daqui a pouquinho A gente volta com o Júnior Bola Inclusive, Júnior, gosta de café? Ô Com certeza Vou lhe oferecer um café aqui Enquanto tem a charadinha do Toinho Vai, Toinho A charadinha do Toinho Toda criança espera Toda criança adora A charadinha do Toinho Se souber, conta agora Fala, Toinho Falam que eu não estudo Mas porque tem um professor Hoje eu estudei pra fazer a charadinha Então fala O coletivo de lobos É alcateia O coletivo de peixes É cardume O coletivo de passarinho Pode ser bando Revoada Passareiro Qual é o coletivo de pobre? Complicou, hein? Nem você sabe, Júnior? Você que é professor? Tem vários, né? O coletivo de pobre É... Tem vários Eu sei Transcol É isso aí É isso aí É hoje, Júnior? É, Toinho Hoje você dançou, hein? Fazer um brinde aqui Nosso bom de papo de hoje Olha, você sabe que Café vai bem, né? E um café cafuso fresquinho Com bolo de fubá Ó, é bom demais da conta E você Que ainda não tá tomando O seu café cafuso Toma aí com biscoito de nata Na sua casa Olha só, biscoito de nata É gostoso demais, né? Com café cafuso Então fica maravilhoso A gente fica Muito satisfeito Com você tomando O seu cafuzinho aí Eu vou tomando o meu aqui Daqui a pouquinho A gente volta Com o professor Júnior Bolo Nosso bom de papo de hoje Aqui Não sai, não Volta já, já Vamos ali com o CPI, Brothers De uma folha qualquer Eu desenho um sol amarelo E com cinco ou seis retas É fácil fazer um castelo Vai ficar Tominho, chegou a hora da gente Falar de elegância De beleza e de moda, Tominho Fala em que? Na Leis Elisez Com certeza É isso aí A Leis Elisez Fica no Shopping Mochuara Próxima praça da alimentação Você homem Pode ficar bonitão Assim como eu estou Tá vendo? Todo bonitão E mulher Pode ficar linda Como a Keila, Tominho Amor da minha vida Ei, Keila Boa tarde, Keila Tudo bem? Tudo bem Linda como sempre Dá uma voltinha, Keila Olha só que coisa linda, cara Keila, esse vestido Estou usando o vestido Farm E sapato Vicenza Olha, tudo da coleção A nova coleção Primavera, verão, né? Tudo da nova coleção Eu fui lá esses dias Olha, a loja está linda Cheia de coisa maravilhosa As mulheres vão lá Comprar roupa pra elas E ainda compram Presente pro marido, ó Olha que legal, cara Vai na Les Elisées Agora Não perca tempo Shopping Mochuara Próxima praça de alimentação Você vai sair assim Bonitona como a Keila E você homem Bonitão como eu Rocine Maceiro Legal Les Elisées Les Elisées Shopping Mochuara A moda mais linda em você Sou eu que vou seguir você Do primeiro rabisco até o beabá Em todos os desenhos coloridos vou estar Legal, de volta no Bom de Papo E hoje o Bom de Papo, ele, professor Júnior Bola Prazer em minha narrativa Agora corrigiu, né? Agora sim O Fabio te corrigiu no intervalo O Fabio te corrigiu O seu bordão é prazer em minha narrativa Prazer em minha narrativa Você me complementou com prazer imenso Imenso, exatamente Aliás, você nem é mais imenso Você emagreceu É verdade, é verdade Deu uma reduzida aí nos últimos meses Perdeu quantos quilos, Bola? Perdi cerca de 40 quilos Em cerca de 70 e poucos dias Fiz a cirurgia variátrica? Isso, fiz a variátrica Fiz a variátrica Gente, esse é o drama do crack, hein? Proteja sua família É o que, Toninho? É o que, Toninho? Nem eu tenho 40 quilos Agora, Júnior Vamos começar o nosso papo Hoje homenageando todos os professores A gente te convidou aqui A gente queria convidar todos os professores Porque o professor, pra mim É uma das profissões mais lindas Que existe no mundo Teria que ser muito mais valorizada Verdade Os professores Devia ser a profissão mais disputada do mundo Seria professor Todo mundo Queria Porque tem gente que estuda Pra ser juiz Pra ser outras profissões Concurso público De alto nível Salarial, principalmente Mas esquecem que professor Ser um professor não tem nada Jamais Ninguém vai aprender nada Nenhum deles chegaria Em um patamar desse Exatamente Então o professor deveria ser Muito mais valorizado Do que qualquer outra profissão Exatamente Eu defendo isso E eu queria te perguntar Justamente isso Hoje, no dia dos professores O que é que levou você A decidir ser professor? Orcine Olha Quando eu tomei essa decisão Na verdade Muitas pessoas Um ex-presidente brasileiro Inclusive Disse que O cara que não conseguia Se formava E não conseguia fazer Absolutamente nada Ia parar numa sala de aula Só que eu não acredito Que seja assim Quem foi o presidente Que falou isso? Fernando Henrique Cardoso E o intelectual A gente tem um Raimundo Que é intelectual também Mas ele nunca falou Uma bobagem dessa Pois é E o Fernando Henrique Disse que quando o cara Não conseguia nada Ia pra sala de aula E virava professor Só que isso não é verdade Na verdade Eu acho que o professor Ele é A coisa é meio que dom Sabe? A gente nasce E os sinais vão sendo dados Assim ao longo do período Que você vai estudando Você vai percebendo Que na verdade É uma profissão brilhante Que na verdade Você vai obviamente Abrir mão de muita coisa Uma delas é ganhar dinheiro Com certeza E você sabe Que aquilo ali pode Mudar a vida de alguém Você foi fazer geografia Com a finalidade de ser professor? Já Já fui fazer Eu já sabia Que era isso que eu queria Pensei na verdade Em ingressar no direito Mas Eu acreditava E isso não é demagogia Que eu seria Um advogado frustrado Entendeu? Porque eu acho Que a sala de aula Era que realmente O que me atraia mais Certo? E eu acho que Todo professor Na verdade Os que já tem isso Por dom Que já vem Constituindo isso Ao longo Do seu período de estudo Eles chegam E são muito satisfeitos Poderia ser melhor Na questão de remuneração Na questão de respeito Que a gente sabe Que no nosso país Hoje é uma coisa Tanto complexa O salário do professor É motivo de piada Ou de orgulho? Hoje é motivo de piada Infelizmente É um motivo de piada Poucos podem se orgulhar No mundo hoje De ter bons salários Para o professor Alguns países do mundo Que lideram Inclusive o ranking De melhores resultados E até mesmo salários Lá o professor pode se orgulhar Você pode citar alguns países Como Finlândia Japão Alemanha Alemanha Canadá Vários países Onde o salário do professor Realmente figura ali Entre os salários Mais respeitados do país No nosso país Na verdade Houve um processo De desvalorização histórico Do salário do professor E na verdade É porque a educação É tratada de uma forma Um tanto quanto desleixada Nós vivemos Num estado Não tem interesse Os políticos Não tem interesse Que o povo seja educado Para continuar fazendo O que eles fazem O desrespeito Comprando a A saúde mental Das pessoas Porque se você compra Corrompe uma pessoa E a pessoa que se corrompe Também Deveria pensar Mas a gente até Evita de falar disso Porque o coitado Não teve oportunidade De ter educação Então ele se vende Por qualquer coisa É verdade Não tenha dúvida E aí quando você Opta por ir Para uma sala de aula E fazer a diferença Na vida das pessoas Você tem que Realmente ter isso Como um grande orgulho Sabe? Porque você realmente Está transformando Eu todos os anos Tenho aí Literalmente milhares De alunos Que passam Pela sala de aula Em que a gente Acaba ajudando A galgar um pouco Na vida Entrando nas universidades Brasil afora É muito importante Para a gente E nos emociona muito Quando um dia Você precisa de um médico De um advogado Ou precisa de qualquer pessoa Quando você chega lá O cara foi teu aluno O Fábio está gravando Na rua A gente encontra Com muita gente Professor Fábio Eu fui aluno do senhor Uma mulher velha Bem mais velha Do que ele Bem mais velha Do que ele Eu acho bacana Isso é muito normal Quer dizer Porque eu pinto o cabelo Também Não é por isso É verdade O dia aconteceu Um negócio muito emocionante Você me falou A gente estava gravando Na rua Uma senhora De 75 anos Ela virou para mim Você pode não estar Lembrado de mim Mas você já deu aula Para minha mãe Aí realmente Eu já dei aula Para três gerações Dei aula para um avô No supletivo Para um filho No pré-vestibular E anos depois O neto desse senhor Também foi aluno No terceiro ano Isso me deprimiu muito Então daqui a pouquinho Vamos falar de uma coisa Emocionante Daqui a pouquinho Eu queria que você Respondesse para a gente Não agora Qual o momento assim Mais emocionante Da tua vida de professor Daqui a pouco Que a gente volta No Bão de Papo Vamos ali com o CP E brother Já já a gente está de volta Quem sabe ainda Sou uma garotinha Esperando o ônibus Da escola Sozinha Cansada com minhas meias Três quartos Rezando baixo Pelos cantos Por ser uma menina Amada Tonho, chegou a hora Do recadinho da Miniquilo É isso mesmo, tio Miniquilo Uma nova maneira De comprar Oh, menino sabido É, Tonho Sua mãe já sabe Agora todo mundo Está sabendo Nas lojas Miniquilo Você compra As melhores marcas do Brasil Em roupas infantis Pelos menores preços Porque lá É no quilo Isso mesmo Você escolhe As roupas mais bonitas E na hora de pagar É só pesar Lojas Miniquilo Uma nova maneira De comprar E olha Você revendedor Revendedora As condições lá Na Miniquilo São especiais Passe agora mesmo Nas lojas Miniquilo Aonde, Tonho? No Boulevard Shopping Em Campo Grande E na Glória Ou acesse Facebook.com Barra Miniquilo Oficial Está dado o recadinho Roupas infantis Pelos menores preços É na Miniquilo Uma nova maneira De comprar A professora Perguntava E os alunos respondiam Eu quero sururu Quero sururu Eu quero Quero sururu Quero sururu Abraço, Ilha das Caieiras Legal de volta Aqui no Bom de Papo Por favor Fábio, vem aqui Por favor Bruno, pega a câmera Posiciona Posiciona Eu gostei dessa musiquinha Para o Fábio dançar CP Por gentileza Me dá o microfone Que eu seguro Por favor Faz de novo Eu gostei Vamos lá Vamos lá A professora perguntava Ai, oh E os alunos respondiam o quê? Quero sururu Quero sururu Eu quero Quero sururu Eu quero Quero sururu Cara, esse cara é do funk Esse cara é do funk Toma aqui, velho Toma do funk Não é professor, não Como a sala de aula Agradece a sua saída, né? A sala de aula agradece a sua saída Ridícula a sua dança Ridícula Lola da Educação agradece Muito obrigado, papo Ótimo clube Obrigado, né? Que ponto chega O professor, né? Agora De volta aqui no Bom de Papo Com o nosso Homenageando todos os professores Nosso Bom de Papo Júnior Bola Eu queria mandar um abraço Pra todo mundo Que tá assistindo a gente em casa Abraço pro Badidinha Badadinha, é isso? Batidinha Batidinha de Barcelona Endle A Kayane, Valéria Adriana E a Danúbia O Renato Renato Alves E Marquinhos Toda essa galera Que tá assistindo a gente aqui Tá bom? Então só mandar no WhatsApp Que a gente manda abraço pra vocês aí Tem muita gente no WhatsApp Da gente Júnior, eu te perguntei no bloco anterior Qual o momento mais emocionante Assim da tua carreira de professor? Gostaria que você respondesse aí Olha, assim Nesses 21 anos de sala de aula Muita coisa bacana aconteceu Sabe? De você ver Vou dar alguns exemplos Eu tive um aluno Um senhor de idade já E esse aluno Ele Nós víamos ele chegar todo santo dia No pré-vestibular Sentava Tranquilo Não falavam Ali na dele E estudava O ano inteiro Até que um belo dia Tive a oportunidade De conversar com ele Ele se aproximou Pra tirar uma dúvida E a gente conversou E era o senhor Que já aparentava Seus 60 e poucos anos Sabe? E eu Indaguei Eu falei Olha, o senhor Vem todos os dias Falta Todo dia aqui Fiel Assiste as aulas Tranquilo Fala pouco E tal E Que traz o senhor A sala de aula Num pré-vestibular noturno Aos 60 e poucos anos E ele diz Ele falou Olha Eu Eu estudei muito pouco A minha vida toda E aí os meus filhos Foram estudando Entrando pra universidade Eu retomei A minha vida Pra estudar E eu resolvi Que eu ia fazer vestibular Eu resolvi Que eu ia tentar direito Na UFES Né? E muita gente Me falou que eu era louco Porque Estudei tardiamente Eu Eu lutei a vida inteira Ele tinha uma floricultura Lutei a vida inteira Com floricultura Não tinha tempo de estudar Formei meus filhos Filho advogado Outra filha contadora E agora Chegou a minha vez Eu falei que eu ia investir em mim Nessa idade agora Pra estudar E O melhor da história Nesse contexto todo É que ao final Né? De tudo Do vestibular do vestiúfo Na época que existia a primeira fase Ele passou a primeira fase Foi pra segunda fase E era aluno nosso de discursiva Passou muito bem Na primeira fase E ao final do resultado Do exame na UFES Ele foi aprovado em quarto lugar Em direito Na Universidade Federal De Espírito Santo A história bacana A aplausos aqui da gente E de quem tá em casa E há pouco tempo Encontrei com ele No supermercado Eu estava no supermercado E encontrei com ele E ele falou Olha professor Estou advogando Tenho meu escritório Meus filhos me ajudaram A montar Estou advogando Sou muito feliz Na decisão que eu tomei E gostaria muito de agradecer Né? Por tudo que você também fez Pelos conselhos Por não deixar a peteca cair O aluno do noturno Se precisar de uma alvará de soltura Me liga Especialidade E o aluno do noturno É um aluno Muito batalhador Sabe, Rocinho? É um aluno muito batalhador Poucos são os alunos do noturno Que são sustentados pelos pais Né? Que Eles mesmo pagam Eles pagam Eles trabalham Eles chegam cansados Pretendem pagar a faculdade Muitas vezes Com o uniforme da empresa ainda Você vê que ele tá cansado Então o professor de pré-vestibular Em específico Ele tem uma missão Dobrada no noturno, sabe? Pois é isso que eu te perguntar também Quer não deixar a peteca desse menino Aí, cara Para o professor ser tão querido pelos alunos Como você é Porque a gente sabe que você é querido demais Para os alunos Graças a Deus, né? Qual o segredo? Eu acho que, na verdade Além da espontaneidade É você entender Que um dia você também Esteve ali do outro lado Eu também sou Soriundo ali, né? De um pré-vestibular noturno e tal E eu sei o quanto é diferente Para aquele menino Para aquele rapaz Para aquela senhora Que tá ali à noite Ele larga a família Ele poderia estar em casa ali Com seus familiares Ele poderia simplesmente Sair cansado do trabalho Um dia inteiro da labuta E ir pra casa Mas ele resolveu investir Ele resolveu crescer E por isso que Esse aluno do noturno Você usa o humor também É, a gente tem que usar muito do humor, né? O professor O professor de pré-vestibular em específico Ele é um Na verdade Ele tem que ser um coringa ali na frente Porque quando ele percebe Às vezes que a turma tá cansada Chega a essa altura do campeonato Né? Agora o mês de outubro, por exemplo O vestibular O Enem batendo as portas Esse menino tá uma pilha de nervos Né? O menino do matutino Do terceiro ano O garoto do noturno Tá todo mundo Uma pilha de nervos nessa época Porque o Enem não é fácil, né, cara? É uma complicação grande É um conteúdo muito grande Pra que esse menino tenha que Na verdade Aprender E tudo que ele vai fazer Dali em diante Vai depender Da nota que ele tirar ali Desse desempenho Então isso é muito difícil, sabe? Uma outra coisa emocionante Eu sinto também Eu conheci a minha esposa Na sala de aula Sabe? A minha esposa Ela foi aluna, né? No ano de 2003 Isso é comum Isso é comum É muito comum Muito comum Fábio Fábio de vez em quando Ainda pega umas alunas É brincadeira Calma, brincadeira O detalhe É que ele conheceu A esposa dele Quando ela tava na quinta série Aí eu já acho um pouco de abuso Não, não foi Era no quarto ano Na verdade Não, e a minha esposa Ela me contou uma história Uma vez Quando ela tava grávida Da minha filha E eu sempre disse Que se eu tivesse uma filha Eu daria o nome A minha filha de Winnie, né? Em homenagem Ao Winnie Mandela Que foi uma das mulheres Mais incríveis Na história desse planeta Que por toda a luta, né? Da tentativa Aguentou 27 anos O Mandela preso E lutando pela sua liberdade E tal E eu disse isso E a minha esposa Quando ela tava grávida Ela me contou um dia Que ela havia anotado isso Na minha aula De continente africano Ela havia anotado o nome No canto do caderno Ela teria anotado lá Winnie, né? Deixado lá E eu não Não acreditei muito naquilo Falei, ah não Tá fazendo charme, né? Tá fazendo charme e tal E um dia arrumando Um barrigão da minha filha e tal E arrumando as coisas Na casa dela em Jacaraípe Lá da minha sogra Ela achou o caderno, cara O tal do caderno Do pré-vestibular E ela me mostrou Que ela realmente havia anotado Sem imaginar que ela seria A mãe da Winnie no futuro Né? Você vê como é que são as coisas Eu já dei aula pra mulher dele também Também Fábio também Rodado pra caramba Fábio foi professor da minha esposa Entendeu? Ela até hoje fala Como aquele cara pode ser professor Né? E tal Pois é, nada Nada Pode ser Amigo, pra encerrar Eu queria te perguntar uma coisa Hoje na época do GPS Né? A gente usa no próprio celular e tal Ainda é válido estudar latitude e longitude? Claro que é Longitude e latitude? Não, tenha dúvida Claro que é É viável Tecnologia nenhuma, Rocine Vai substituir o trabalho do professor Tecnologia nenhuma nesse planeta Substituir o que o professor é capaz de fazer Numa sala de aula Aliás, se o cara não aprender Como é que ele vai fazer a tecnologia? A tecnologia Né? Exatamente E o trabalho do professor é um trabalho realmente É imprescindível Sabe? E eu acho que se todas as profissões do mundo Tiverem que cair devido a tecnologia Eu acho que talvez a última delas será a de professor Entendeu? Eu acredito porque Eu acredito muito na minha profissão Acredito, amo muito o que faço Entendeu? Eu acho que Todos nós, todos nós É Queria agradecer você por ter vindo aqui Olha Eu que agradeço imensamente Aplaudir o nosso bom de papo aqui Júnior Bola Parabéns Aproveitar pra mandar um abraço Pra minhas professoras Que mudaram a minha vida Professora Terezinha Dona Ana Pessoas maravilhosas Que mudaram a minha vida Lá em Picuí Na minha Paraíba E quando eu encontro com elas É aquela festa Aquele beijo Aquele abraço Elas ainda tão vivas? É verdade Quero também mandar essa homenagem A todos os professores Do Espírito Santo Do Brasil e do mundo Porque A nossa profissão realmente Vale muito a pena Nós somos realmente Privilegiados De ter essa profissão Obrigado Nós somos privilegiados Eu queria deixar um recado Lembre-se Faça bem feito E fará só uma vez Tá certo? Boa tarde Muito obrigado Fica com Deus A gente vai ficar Encerrar mais um programa Com CP e Brothers amanhã A gente tá de volta Obrigado CP Obrigado Valeu, valeu galera Fábio Obrigado Valeu gente Abração meus primos Que são professores também Vamos lá Te pego na escola Te pego na escola E encho a tua bola Com todo o meu amor Te levo pra festa E testo teu sexo Com ar de professor Faço promessas malucas Tão curtas Quanto um sonho bom Se eu te escondo Se eu te escondo a verdade Baby É pra te proteger da solidão Faz parte do meu show Faz parte do meu show Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor